Fala galera, trazendo pra vocês mais um vídeo e bom galera vocês vão ver aí esse trailer né que eu fiz Claro não tá perfeito galera como de resenha de outros youtubers, por que galera? Porque eu tô começando a fazer esse negócio de machine agora, então eu não sei muita coisa Mas demorou um tempão pra fazer isso tá, esse trailer, ele vai ter participantes Só que galera, eu vou postar um dia sim, um dia não, por que? Por que galera? É foda, tipo a gente tá gravando assim Porque tem, óbvio que vai ter participantes, então isso é o mais foda que tem Tem ensaios também, então eu vou postar um dia sim, um dia não, e é complicado fazer esse tipo de vídeo Porque é doação né, mas eu só ouvi falar aqui mesmo no início de vídeo Que esse trailer aí tá prometendo né, eu não vou resumir muita coisa, mas é um garoto que perdeu os pais E foi morar com um primo galera, sério vai ser muito foda, sério, muito foda mesmo Como eu disse pra vocês, eu vou postar um dia sim, um dia não, amanhã eu não vou postar Talvez eu poste amanhã, talvez Se eu não postar amanhã galera, eu vou postar depois da manhã, beleza, porque é muito complicado Espero que vocês me entendem tá, mas esse é o vídeo Não esqueça de deixar aquele seu like, deixa um comentário que vocês acham Se vocês quiserem participar dessa série galera, só comentar né Acho que vocês nunca fizeram isso, participar de uma série de atuação que é mal complicado Mas esse foi o vídeo, lembrando galera que vai ter a tarde, umas 4 horas vai ter vídeo né Dupla Gamer jogando com o Gabriel, tá Outra coisa que eu queria falar também Que vai ter vídeo, vai ter dois vídeos da noite, beleza Um vai ser pior galera, que eu tô com um bocado de vídeo de intro né Pra analisar, então por esses dias não vai ter o react de palhaço assassino Então, à noite, às 6 horas, vai ter vídeo eu analisando né O vídeo do Ito E o segundo vídeo vai ser o jogando terror Uma coisa que vocês gostam muito O canal galera, tá tendo algumas meias horas Mas eu não vou falar isso, vou falar isso no outro vídeo, beleza Mas esse foi o vídeo e tchau E aproveita esse trailer que tá foda demais O vídeo do Ito Legenda Adriana Zanotto